Salve rapaziada, beleza? Eu sou o Berlan Gremes e está começando mais um videozão nesse canal, né rapaziada? Rapaziada, é o seguinte galera, no videozão de hoje a gente vamos estar trabalhando aí com a cegônia, né galera? A gente vai montar uma cegônia aí pra gente estar levando nossos carros lá pra casa, né? A gente está precisando levar nossos carros lá pra casa que semana que vem a gente vai estar de mudança, né? E aí a gente precisa pegar todos os nossos carros e levar lá pra casa. Então, bora lá, né galera? Montar essa cegônia aí aqui no rebaixa da Elite Brasil. Já peguei até a carrocinha do meu parceiro ali, né? Mas a gente vai precisar pegar de mais carros, né galera? Bora lá, né? Vamos lá. Pegar os nossos carros aqui. Pronto galera, peguei aqui meus carros, né? Meus dois carros. Mas Berlan, porque você pegou dois bichos? Vocês vão saber, galera. Vamos lá, né galera? Vamos que vamos, hein? Você está doido. Vamos lá, né? Galera, se você está chegando aí agora, galera, deixa o likezão no canal, beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal se for novo aí. Tranquilo, galera? Pra não perder nenhuma novidade aí. E bora que bora, hein galera? Você está doido. Vamos lá, né? Descarregar o guinchão aí. Você está doido, hein? Calma que vamos, hein galera? Peguei esse guzinho aqui. Vamos botar ele aqui. Com essa carrocinha em cima. Aqui vamos, hein? Bora lá, né galera? Vamos lá, né? Vamos estar subindo aqui o... O guincho aqui na prancha. Tá achando o guincho aqui na prancha. Pronto. Vamos botar. Galera, acho que não deu muito certo aqui não, né? Deu um bug aqui, mas... Vamos ver se a gente consegue, né? Deu um bug maluco aqui, galera? Deu muito certo não, né? Vamos tentar mais uma vez. Galera, tentei montar aqui, galera. Tentei botar o guincho lá, mas não deu muito certo não, galera. Entendeu? Mas... Fazendo igual a outra, né? Tentamos aí, mas não deu muito certo não. Agora vamos tentar... Vamos ver se a gente consegue levar esse carro lá pra casa. Agora que bora, hein? Porque essa F-150 é muito pesada. Entendeu? Alguém chica, ó. Ó. Peste total atração. Vamos que vamos, hein, galera? Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui, ó. Pronto. Pra ver se vai agora. Acho que agora vai. Agora sim, galera. Bora que bora, hein? Você tá doido, hein? Agora eu levantei o guincho. Porque o guincho tava com tudo baixo. Por isso que não tava aí, né? Aqui vamos, hein? Ainda anda mais de 100 por hora, hein, galera? Puxando a carretinha. Você tá doido, hein? Acho que o guincho ganhou foi mais força depois que botou esses dois carros aqui. Show de bola. Chegamos aqui agora, em casa. Aí, galera. Conseguimos montar aí mais ou menos um caminhão cego. Mais ou menos, né? Galera, o vídeozão foi esse aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, galera. Não deu muito certo, mas... Na próxima eu tento caprichar mais, galera. Beleza, galera? Valeu, galera. Obrigado por ter assistido aí. Valeu, é nóis. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.